Oi gente, eu vi o garço, agora a gente tem o Alan, Cláudio, Alan e Cláudio, ninguém passou né, meu amigo? Alan e Cláudio, Alan e Cláudio, Alan e Cláudio, eu vi o garço, é jogo de... Alan e Marcos, é Marcos, é Marcos e Cláudio, é Marcos e Cláudio, é Marcos e Alan né? Perdão gente, é Marcos e Alan, Alan e Marcos, é o garço, é jogo bonito, campeão, viu Júlio? É um final antecipado, aqui tem muita gente forte Olha Júlio, olha gente do Marcos Muita gente forte aqui, olha o paraíso, é um sucesso em torneio hein, sucesso, torneio foi um sucesso hein, bem divulgado Como vai ser o Duque? No Djalma também, vai ser um sucesso Pra semana, final de semana, torneio com calma Alan, é uma bola que você não erra normalmente né Alan? Normalmente você não erra essa bola Fazer o canal do Duque do Reconto, gravando aqui no... Vamos parar aí, no céu azul Vai do Cláudio, céu azul Caramba! É muito conhecido Alan Marcos Marcos Joguinho sujo demais pra ver o que, né? Marcos 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 não eu faço não, passei olha pessoal, mando comigo, balanjo andando aqui, balanjo, senangelo, balanjo também de senangelo não, a gente tá rosto lá no meio, por causa da rascaeta é, é não é difícil pelo você agora, hein tá difícil se a rascaeta é é é é assim é é não é Obrigado. É, não deu, não deu. Primeira partida o Marcos ganhou, a Lanca ganha atrás, hein? A Lanca e o Marcos, aqui no Valeu Paulo, no Valeu Paulo, no Valeu Paulo, no nome do Recado. Saída, tudo aberto, jogo aberto Jogo aberto Ah não, vai jogar? Marçal vai jogar Vem do Alain jogar Vem do Alain jogar Jogo aberto 90 40 40 por 50 Vale do Alain Vale do Alain Vale do Alain Bola do Marques O que que ele faz É o Marcelo, é o Marcelo É o Marcelo, é o Marcelo É a primeira É o canal de Pedro Recanto Direto do Céu Azul Bado Calça A primeira ação Cadê todos os mil reais de dinheiro É, esse é o Marcelo É, esse é o Marcelo É o Marcelo Maravilha Corrida Vai lá também joga É lá em Marcos É o Marcelo É, esse é a parte É, esse é o Marcelo Você bate agora tudo e não era meu O Marcelo É que é o Marcelo O Marcelo Até a próxima O Marcelo O Marcelo O Marcelo O Marcelo O Marcelo Então Vamos ver A gente tem Alain Marcos, que daça hein, que daça hein. Ô Alain, não era o que você queria né, errou a bota. Ô no Azul, chefe de Matracinho, canal Sinuquia do Recanto. Daça de Matracinho, da Pia do Creira, do Paulo Agusta, Pé de manga, Petrônio, uma abraço pessoal. Caramba, vai lá e joga também, joga muito hein E agora? Era para morrer? Não era para morrer É a blanca, hein? Olha o arão tem muito jogo hein, tá com a primeira? Olha o arão tem muito jogo nessa aqui O arão tá na frente, faz uma bola, faz uma bola O arão tem muito jogo Vamos lá Olha o que ele vai Não, mano, é perigoso É perigoso É perigoso É perigoso É perigoso Ô Marcos Tu não esperava essa bola sair, né? O arão vai se virar É perigoso É perigoso É perigoso É o Toninho, o pau limpa Eu não esperava essa, hein, Alano? Eu não esperava essa, Alano? Eu não esperava essa, Alano? Eu não esperava essa, Alano? Vê se o cara faz isso, Alano? Quem é que tá? Qual é que o cara tá abrindo? Pelo amor de Deus! Eu só fico por dar um bom sapato na minha vida Se eu soube jogar lá Se não adianta falar pra se jogar lá Tem esse inverno no canto Tem lá não, tá? Tem inverno no canto Tem nada sempre em cima de mim, que é que eu pedo Caraca não, cara não sei o que Vem não, isso aí não Vai lá zoar Calma gente, é o jogo, é o jogo É o jogo Você é forte Você quer aconhado por causa desse lado? Você quer ser tão CP não, você quer é forte Você não quer isso, você não quer O cara não atrasar, ninguém atrasa ninguém não Você vai lá na selândia 30 mil, 40 mil, eu falo o que? Sem vergonha com você Você tem que falar o que? Fala o que? Eu jogando o jogo Pra serra, mandava o cara parar e jogar com o dívida Ah, pô, lá fala isso aí Ah, não quer ter vindo senão Tô jogando o meu jogo, sem ser Tá vendo o meu jogo Fala o meu jogo Tô jogando aí E aí, desce o aqui não Eu paguei meu dinheiro, eu paguei lá pra ir da luz Deixa não É o canal no seu do Fio do Recado Servando Mas? E aí Alan É Margalan Esse negócio O que é isso? 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 O que é isso?